Há um tanque chamado em Hebreu Betesca, o qual tem cinco alpendres, e neste jazia uma grande multidão esperando o movimento das águas, então essa multidão ela estava esperando o movimento das águas, porque essa multidão entendia que para receber o milagre as águas precisavam ser agitadas, e aí Amém. Eu preciso esperar o movimento das águas. Não tem milagre com água parada. Não tem cura com água parada. Eu preciso esperar o movimento dessas águas. Porque para o milagre acontecer, essas águas precisam estar em movimento. Você está indo em muito lugar que a água está parada. Você está participando de muita live que a água está parada. É um monte de revelamento, é um monte de profetada, é um monte de besteira. E você vê mais de 3 mil, 5 mil pessoas participando dessas besteiras gospel e não transforma e não muda a vida de alguém, não muda a vida de ninguém. É tudo água parada. Você precisa se movimentar na palavra. Você precisa esperar o movimento das águas. As águas só se movimentam se for por meio da palavra. Eu preciso entender que para esse milagre acontecer, eu tenho que esperar o movimento dessas águas. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha forma, não é da maneira que eu quero. É no período que Deus determinar. O movimento das águas é o sinal que eu devo mergulhar. Agora entenda, depois que as águas eram movimentadas, quem observou o movimento deveria mergulhar, porque aí era curada, porque aí recebia o milagre. Mas se passasse o tempo do movimento das águas, ninguém era curado. Havia um tempo certo para o milagre acontecer. Então quem perdesse a oportunidade, não recebia a cura. De que adianta estar no ambiente certo e não aproveitar a oportunidade? Não adianta você estar no ambiente do milagre e não aproveitar a oportunidade. Não adianta você estar no ambiente de cura e não aproveitar a oportunidade. Não adianta você estar no ambiente do milagre e você não aproveitar a oportunidade. Tem gente que vai para a igreja, busca o Senhor, mas não aproveita a oportunidade. Porque durante o processo da espera se distrai. Diante do processo da espera, procura se envolver com outras coisas. Ela vai para a igreja com outras motivações, para arrumar um namorado, para arrumar um amiguinho, para fazer uma social. E perde a oportunidade do movimento das águas. Por quê? Porque está se perdendo. Não adianta estar no lugar certo, no ambiente certo e não aproveitar a oportunidade. Você precisa estar conectado com aquilo que Deus está fazendo. Para viver o que Deus tem para você. Existe uma oportunidade que Deus está te dando agora nessa live que nunca mais vai voltar. E que se você não pegar, você vai perder. E às vezes você perde porque você está dedicando o seu tempo para fazer outras coisas. Às vezes você está mais envolvido com coisas seculares dessa vida do que com coisas espirituais. Não perde a oportunidade. Porque a qualquer momento o anjo desce, movimenta as águas e você não recebe aquilo que Deus queria fazer.